Música Quem sabe o que é isso? Diz assim Você me exaltou a dor agora Minha alma que chora Me salvei do meu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais do meu penar Quero voltar a cada vida de alegria Já é demais do meu coração Minha alma que chora Minha alma que chora Minha alma que chora Minha alma que chora Quero te ajudar E sem me rezar Por favor, vai embora Minha alma me chora E só tem meu filho E meu coração O seu amor atingirá Já é demais o meu cantar Quero voltar a tua vida de alegria Quero te ajudar Ai, 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 ai Ai, 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 ai E desistir a A do mar Nos nossos caminhos No céu é mar Sua que nós se lembramos Seu nome de nós que nos escutou O teu sorriso A cabeça A terra do mar Eu quero o meio do composto Que nós se amamos Sem mais tempo A desistir a gente A do mar Nos nossos caminhos O seu nome é de bom O seu nome é de bom O seu nome é de bom E desistir a você Vigar, a criticar Vem me tomar, vem me acabar Com o nosso que eu vou por lá E desistir O seu nome é de bom 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 Aqui é pra lutar O seu nome é de bom A gente não perde Prazer de cantar Emam de tudo pra existir A amные A tocada dos nossos cantões no seu ar A expressão do seu que é Deus, seu curso, você se for O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O nosso marco é sempre esse mundo O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai O que eu sou, não é porém, você não vai Quero te elenvar, noble o traicimos, Lá você Schminster o tiro de mounted station Just mm! La-la-ia Lara. Da-la-ia Lá-ia Lá. Quero te unir mute para deus me açu. O lado esquerdo, canta comigo 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 O lado esquerdo, canta comigo